E aí você passeando com o seu Fiat Uno aqui, dá aquela buzinada pro Soneca E ele não escuta, o que que você faz? Agora ele escuta cara, com uma marítima dupla dessa meu, ficou sensacional hein Vai voar celular, o trânsito vai andar, o Soneca vai acordar galera, olha aqui ó Marítima dupla já instaladinha aqui, deixei aberto aqui pra você ver buzineiro, olha aí ó, que massa né Virado ali pro chão por quê? O som sai, que é uma beleza É isso aí galera, dá uma passadinha lá no site se você não for de São Paulo, agora se for de São Paulo Dá um cola aqui na Ricardo Jaffé 467 É isso aí meu, buzina boa é aqui ó, na só buzina